Afinal de contas, o que é esse tal de psicopatologue que vocês tanto veem em título de vídeo ou que a gente tanto mencionou na viagem do Canadá? Oi, oi, gente! Esse vídeo vai ter um estilo mais historinha, então eu vou contar pra vocês um pouco o que é exatamente psicopatologue, todos os elementos e toda a história por trás. Então, bora pra historinha. Eu acho que nada mais justo do que começar pegando a linha cronológica da existência e do nascimento do psicopatologue, que pode ser tanto o nome de um projeto como também o nome de um grupo de pessoas. Então, fica no vídeo porque eu vou contar tudo em detalhes pra vocês a história. Bom, a história se inicia em meados de 2021, na verdade, comecinho de 2020, pra você mais específica, e nasceu sendo um projeto de iniciação científica, tá, gente? Então, foi um projeto de PIBIC, EN, seria PIBIC, Projeto de Iniciação Científica, e o EN de Ensino Médio. Então, sim, o psicopatologue se iniciou como um projeto de iniciação científica, tendo o professor orientador, o Maurício, que vocês já viram em alguns vídeos da Viagem no Canadá. E, inicialmente, ele era composto por quatro membros, tá? Então, era eu, o Vinícius, o Enzo e o Pedro Marque, que a gente chama de Dori nos vídeos, se você quiser se localizar um pouco melhor quem são as pessoas. Bom, então, como eu falei, ele começou lá em 2021, época ainda de aula remota no Cotil, então, todas as reuniões pra desenvolver o projeto foi tudo feito de maneira online. E já começa, nessa época, a origem do nome, gente, que eu vou comparar pra vocês, é super engraçado, uma historinha, assim, um pouco fora dos trilhos. Bom, a gente tava fazendo a documentação, sabe, pra inscrever o projeto da iniciação científica, então a gente tava fazendo toda a documentação, que seria tipo um formulário com alguns campos que tinha que ser permitido, por exemplo, metodologia, cronograma, objeto de estudo, motivações e por aí vai. E um dos campos também era o título do nosso projeto. Então, era uma certa tarde, a gente tava editando, né, documentos, não sei se vocês conhecem mais Google Docs, né, dá pra várias pessoas editarem o mesmo arquivo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, a gente tava lá querendo preencher os campos da nossa inscrição do projeto. E aí, eu sou um pouco, assim, cismada. Tava como primeiro campo o título do projeto, só que, obviamente, a gente ia deixar a pessoa se preocupar com o título do final. Então, a gente ia primeiro fazer toda a metodologia, todos os outros campos, pra depois voltar pra colocar o título, porque, querendo ou não, era a parte menos relevante em comparação aos outros campos. Então, a gente deixou pra colocar o título no final. Só que o título, gente, era, tipo, o primeiro campo, assim, inicial do formulário. Não era bem formulário, mas, né, vocês entenderam, era um documento. E eu fiquei muito cismada em deixar o negócio em branco, eu falei, nossa, calma, calma. Só pra não deixar em branco, eu vou colocar aqui a palavra-chave do nosso projeto, que seria psicopatologia. Então, eu coloquei lá a palavra psicopatologia como palavra-chave, não como o título propriamente dito, mas só pra não deixar o campo em branco mesmo. Então, eu deixei lá a psicopatologia e a gente foi preencher os campos. Aí acabou o dia, tal, mas a gente até se esqueceu de pensar no título, talvez foi porque eu tinha deixado uma palavra lá, então a gente nem percebeu que tava um campo em branco. Mas, enfim, então, digamos que no final, só era falha minha. Mas seguindo, então, a gente foi fazer a reunião com o professor pra mostrar, né, todos os campos, o que, pra ele ler, revisar os textos. E aí, pum, a gente abriu o arquivo e tava lá, psicopatologia, com o título. E aí, se não me engano, na verdade, gente, quem falou isso foi o professor Murilo, que ele é professor de estatística, matemática, lá no Cotil. Que, de início, assim, ele tava acompanhando a gente também nas reuniões. Fica aqui, então, o meu agradecimento, como eu falei pra vocês, ao professor Murilo. E aí, então, seguindo, nessa reunião, a gente abriu o DOCS e eu vi, eu percebi o meu erro em não ter apagado e a gente não ter pensado no nome para o nosso projeto. Ai, o que eu fiz? Eu fui rapidamente lá, excluindo, né, a palavra psicopatologia do título. Só que aí eu fui meio devagarzinho, assim, foi tirando o A, foi tirando o I. E o professor falou, calma, 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 pera, volta, volta, ficou legal. Ó, e se vocês pegarem, então, a palavra psicopatologia e remover a letra I e a letra A do final, a gente tem o quê? O psicopatologue, que é o nome do nosso projeto. Então, se eu não me engano, quem deu essa ideia, essa sugestão de deixar o nome assim, foi o professor Murilo, então, vou ficar aqui nosso agradecimento pra ele também, pela origem do nome, foi uma combinação, assim, de erro de digitação com o olhar dele. E foi dessa forma que se deu o nascimento do nome psicopatologue. É interessante, né, gente? Essa é a história mais bruta, assim, mais honesta, mais real da origem do nome, mas ao longo, assim, dos meses, a gente foi pensando em um... E colocou um significado mais bonitinho pro nome. Então, a gente pode pensar que é o estudo da psicopatologia, e a letra I, e a letra A que foi removida do final, pode ser... pode representar a palavra inteligência artificial, que é uma coisa que a gente usou bastante também no nosso projeto. Então, fica aí a origem do nome. E, aliás, gente, olha só que legal detalhe. Se a gente pegar a palavra... se a gente pega a palavra psicopatologue, tem a palavra pato no meio, que tanto é que é a nossa logo do nosso projeto. Então, eu acho que vocês viram já na thumb a logo, mas, enfim, fica aqui uma imagem do patinho pra vocês. Então, sim, seria a logo o pato e o nome psicopatologue. E foi dessa forma que se deu a origem do nome. Interessante a história, né, gente? Então, basicamente, psicopatologue, se fosse pra resumir em duas palavras-chave, seria a psicologia e a inteligência artificial e a tecnologia. Então, seguindo aqui a nossa ordem cronológica... Então, começou com um projeto de iniciação científica, que, aliás, foi apresentado, então, na FaceTech, como vocês viram no vídeo. E também teve o congresso, que tem blog no canal, gente. Então, se vocês estarem curiosos, para ver como foi um pouquinho do dia do blog, um pouco do dia do congresso, tem aqui um blog aqui no canal pra vocês acompanharem. Então, bom, seguindo a linha cronológica, a gente passou, então, 2021 inteirinho, realizando toda a pesquisa de forma online. E, finalmente, chegamos para o ano de 2022, que é o ano, assim, mais relevante, por assim dizer, porque muitas coisas boas aconteceram em torno do projeto. Bom, teve a viagem, gente. Então, o programa de internacionalização que tem na escola, no cotil da Unicamp, disponibilizou... Não, disponibilizou, mas a gente foi contemplado, então, com a bolsa. E o projeto que a gente escreveu, pasmem ou não, mas sim, foi o Psicomatologia, então, a gente escreveu esse projeto. E foi esse projeto que a gente levou para o Canadá. Ah, e aí que entra também um elemento muito importante a ser mencionado, gente. Vocês viram que no começo do vídeo, eram quatro pessoas que... Os integrantes do projeto de iniciação científica, mas, na viagem, vocês viram que foram seis alunos. Bom, vou explicar para vocês um pouquinho essa diferença, assim, de pessoas, né? A viagem à bolsa de internacionalização é, obrigatoriamente, seis integrantes, seis alunos. Então, como vocês viram, eram quatro pessoas, então, a gente estava à procura de mais duas pessoas que pudessem agregar no projeto, que estavam interessados. Então, foi aí que surgiu a integração de dois novos membros, que seria o Pedro Losso e o Pedro Papo, que vocês viram. Aliás, gente, vou deixar aqui uma foto para vocês, ó, na tela, com o nomezinho de cada pessoa, só para vocês se localizarem melhor, entenderem quem eu estou falando e quem é quem, tá, gente? Então, fica aí a foto com o nome de cada um para vocês entenderem melhor quem é quem. Seguindo, então, a história, a gente levou esse projeto para o Canadá e, também, nesse mesmo ano de 2022, a gente inscreveu o Psicomatologue no Inova Jovem. E, felizmente, a gente ganhou, porque é uma competição, gente, é uma competição que abrange diversos projetos de diversos estados do Brasil. Então, sim, uma competição nacional de empreendedorismo com foco nos estudantes do ensino médio, então, os neons jovens, Inova Jovem. E, felizmente, para a nossa alegria, o projeto Psicomatologue ganhou o Inova Jovem de 2022. Então, para a gente, foi uma super conquista, assim. E eu vou contar para vocês um pouquinho, assim, dos bastidores, sabe? Eu vou incrementar elementos nessa história, nesse vídeo de história do Psicomatologue, gente. Vocês sabiam que, durante a viagem do Canadá, então, sim, no período em que a gente ficou lá no Canadá, a gente estava trabalhando na inscrição e nas etapas para chegar na final do Inova Jovem. Então, a gente conseguiu conciliar essas duas coisas ao mesmo tempo. É uma loucura total. É, nós todos trabalhando, principalmente, então, fica aqui também de novo a menção e o agradecimento ou o Pedro Losso, que estava em peso, assim, fazendo toda a documentação e as partes necessárias, então, para a nossa inscrição do Inova Jovem. E também fica aqui um outro parênteses, assim, para eu explicar para vocês um pouco, porque talvez vocês que querem estar conectados, informações, fiquem um pouco divergente. Então, eu vou explicar para vocês também o porquê que no Inova Jovem foram somente cinco pessoas, sendo que o grupo é de seis, né, da viagem. Bom, o Inova Jovem tem a regra de que o máximo de integrantes de um grupo é cinco pessoas. Então, a gente tinha seis e acabou tendo que fazer a seleção para ficar com um grupo integrado, um grupo composto por cinco pessoas, gente. Então, por isso que está aí a diferença também na quantidade de membros. Três pontos muito, assim, relevantes na história do Psicopatologue foi o projeto de iniciação científica, que foi o nascimento dele, foi a viagem do Canadá, então, o programa de internacionalização, e, por último, seguindo a trajetória, assim, foi o Inova Jovem. Então, três coisas que foram bem, assim, relevantes na história do Psicopatologue, gente. Resumindo, então, para vocês entenderem de uma vez por dois, o Psicopatologue, eu já sei que queremos dizer o que a gente estudou, então, a nome de um projeto, a origem do nome que eu contei para vocês também, e também se refere ao grupo composto por seis estudantes, que são aqueles que foram para o Canadá, mais o nosso querido professor, orientador Maurício, que é professor de filosofia lá do Cotil, gente. Então, é esse o nome que engloba sete pessoas, né, contando seis mais um, então, sete pessoas. E eu vou deixar aí para vocês, então, aqui adiantando. Esse vídeo, gente, vai ser, esse vídeo é a porta, assim, de entrada para uma série de vídeos e a saga que eu vou postar aqui no canal. E agora eu vou focar mais, então, vai ser um vídeo específico para o projeto de iniciação científica, o que ele é exatamente, como se inscrever, temas de pesquisa. Então, vai ter um vídeo específico só para o projeto de iniciação científica aqui no canal. Vai ter um vídeo específico também só para o programa de internacionalização, e acredito que esse aqui é o que vocês mais estão curiosos para assistir, gente. Eu vou contar para vocês como se inscrever, exatamente o que é o projeto, o que você ganha, qual que é a bolsa, e tudo, tudo aqui envolve o programa de internacionalização do Cotil. E, por último, eu vou falar sobre o Inova Jovem com vocês, gente. Então, vai ter mais três vídeos específicos aqui no canal, e, eventualmente, se eu sentir a necessidade de colocar mais algum vídeo mais específico, também vai estar aqui no canal a postagem dele, tá certo, gente? Então, aguardem, tá bom, gente? Fiquem ligados no canal, se inscrevam, se você ainda não se inscreveu, e deixem o joinha para mim, por favor, para saber que vocês gostam desse tipo de vídeo mais informativo, gente. Aliás, vocês perceberam, né? Parede branca aqui atrás significa que o quê? Vou ficar aqui parada, à frente da câmera, contando para vocês alguma informação. Então, é um vídeo que tem mais cunho informativo mesmo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, deixem um like para eu saber que é uma coisa que vocês gostam. E me incentivam a trazer mais vídeos desse tipo aqui no canal, gente. É isso, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e se você ficou aqui até o final do vídeo, gente, deixa eu deixar para vocês aqui a minha justificativa do porquê que, do nada, assim, brotou um vídeo da Shoppers, né? Que seria uma farmácia lá no Canadá, assim, do que a viagem acabou há muito tempo. Bom, eu estava vendo a minha galeria e tem alguns vídeos de estabelecimentos que eu fui gravando o produto e o preço lá no Canadá. E eu senti que eles são vídeos, assim, relevantes, talvez não para o público que eu tenho atualmente no canal, mas, assim, para o YouTube de forma geral. Então, para quem tem a intenção de ir para o Canadá ou também para quem tem a curiosidade de saber qual é o valor, mais ou menos, de cada coisa lá no Canadá. Então, eu vou postar aqui no canal. Tem, acho que mais dois vídeos, se não me engano. Um é da Best Buy, se não me engano, da Best Buy, e um é da Walmart. Então, são mais dois vídeos que eu vou intercalar juntamente com a postagem dos vídeos mais específicos, né? Dos três vídeos mais específicos, tá, gente? Então, fica aí a justificativa. Então, não estranhe eu postar vídeos dos lugares do Canadá, tá? Agora, de verdade, posso ir embora. Beijos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!